A conexão crona da última rodada da primeira fase da LNF saiu do jogo entre Marreco e Magnus e foi das mais importantes da temporada. Se liga! O Marreco enfrentou o Magnus, precisando da vitória contra o líder do campeonato e começou a sonhar com a classificação logo cedo. Ainda no primeiro minuto de jogo, o Café ganhou espaço na saída de bola e rasgou a quadra com um passe espetacular. Ele deixou o Capa na cara do gol, que dominou e foi frio para abrir o placar. Mostrando que... Olha o Marreco descendo a chance no primeiro! O Capa ainda anotou outros dois gols na partida. É, a vitória por 5x2 classificou o Marreco para os playoffs. E o café ainda ficou com o Conexão Crona? Que dia pro Marreco! 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 Música Marreco! Música Obrigado.